e pronto passando naquela desgraça e é o telefone acaba bateria e eu tava terminando de passar aquela desgraça se vocês querem repetir ó vão outro canal ver porque eu acho que aqui é diferente não vai ficar aquela fase não aquela fase foi um sofrimento para passar eu não vou passar de jeito nenhum e bora lá e aí eu perdi que eu fui na cabeça do ovo e agora na 50 anéis ah já começa a bom né quando eu quero 50 não vem aí quando aí para um e a sorte hoje está de animar o pobre a nossa sorte foi sempre de pobre morar a vontade de ser rico na moral tem um playstation 5 na sua casa eu sou que force e eu liberei alguma coisa quando foi alguma esmeralda foi com o jogo normal acho que que se libera aqui eu não sei e agora eu vou para acabar com o condutivo E também galera eu estou usando e também eu estou usando o mod também é o mod da O mod é das esmeralda do caos do Sonic Mania eu acho que as daqui são a super esmeralda do caos, eu não sei Tá bom Knuckles, bora E aí E aí E aí e eu acho que ele não vai compensar porque o Knuckles era o chão inicial então nem compensa eu postar esse vídeo eu vou lá continuar da segunda fase Mano eu acho que essa fase ficou mais fácil em core do que ela normal velho e eu não cheguei no chefe do momento aumentar o Sonic e aqui eu cheguei nele E aqui tem também mod do Sonic Generations que eu vou trazer depois Eu não tenho um bolso aí, me contra ações dessa fase não só em Sonic Generations E aí, vocês viram né Eu vou recordar ações de jeito nenhum É a coisa da fase Que você não pode acelerar De jeito nenhum É a coisa da fase E tem que andar devagar É, vocês viram a merda Que ia acontecer Aqui é o Meshon Metal Sonic Aí Meshon Como tá a vida meu consagrado Porra Meshon Eu vim aqui na moral conversar com você Você faz uma palhaçada dessa Comigo Eu sou Eu sou literalmente o teu primo Vagabundo Eu sou metal alto Não, vocês viram aí galera Eu vim na paz conversar com o cara E o cara já me deu uma surra Eu vim na paz conversar com o cara O cara tá assim Foda-se, vou matar você Caralho, metal Caralho, Meshon Não precisa ser agressivo não Eu sei que eu sou melhor que você Mas não é da família Porra, Meshon Susto Ai 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 Eu tô querendo Deus, leva a gente rapidão lá em cima Que eu tô com preguia de essa fase subir Deixa quieto Tá bom Eu odeio essa fase Também que não Porra, Meshon Outros mexam Ah, não Porra, Meshon Você Você tem que ser mais forte Cara Porra, Meshon Até a sua versão de metal É mais forte que você Mano Que vergonha, mano Cara Cara Até a sua versão Lá Lá do Sonic 2 É mais forte que você Cara Pelo amor de Deus, Meshon Que vergonha, mano Pelo amor de Deus, Meshon O robô de Link vendo isso Ele tá com maior vergonha, cara Cadê o chão Pelo amor de Deus, Meshon Pelo amor de Deus, Meshon Pelo amor de Deus Aprende mais um pouquinho, sabe Corre Ai, desgraçado Não, já reinicia Já reinicia Eu não vou lá no chefe Sem anel de G Nenhum Quase deu ruim Quase deu ruim De novo Agora acelera Meu amor de Deus Vamos lá no chefe Sofrer Ah não É no chefe Nós estamos chegando no chefe Vamos lá no chefe Vamos lá no chefe Otário Porra Ainda peguei, otário Ah, mardito Ódio Mas não se preocupe Nossa, vai continuar de novo nessa bosta Bora lá Pô, vai se fuder, Merchan Faz aqui Ele fica trolando você Ele fica trolando, ó Esse viado ele fica trolando, velho Ó Ó como o bicho é filha da puta, velho Ó, ó Ele trola Aê Chupa, Merchan Chupa Eu sou melhor que você Chupa, otário Chupa, otário Sou melhor que você Metal até melhor que você, otário Bora ver lá, fuga Bora lá Agora da outra zona D�리�ocop işte Pede remo de nick Pede remo de nick Pede remo de nick AS